Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ronaldo na área, vídeo novo aqui no canal Se você é novo, nova aqui no canal, já deixa aí o seu like Já também se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações E é claro, deixe o seu comentário no final do vídeo que eu vou lá, dá coraçãozinho E também vou comentar e vou te responder, beleza? Bem gente, queria dizer que antes de você vir xingar, de você vir falar que eu sou louco Veja o vídeo até o final e pense Porque o mais importante aqui é que você pare por um minuto, dois minutos E reflita no que eu vou falar agora com vocês Beleza? Meu nome é Ronaldo E nesse canal nós falamos sobre celebridades E nos primeiros 30, 40 dias do canal eu tenho falado muito sobre o Gugu Porque eu tenho uma história que vocês estão, muitos de vocês estão esperando para ouvir Que vai acontecer dia 20 agora de janeiro Que é a entrevista com o ex do Gugu E eu sei que todos vocês estão esperando Então para quem tem me perguntado, dia 20 então Agora entra no canal a primeira parte da entrevista Gente, eu já há alguns dias tenho refletido sobre uma história que Bem, que o Gugu era gay, todos nós sabemos disso Eu sei disso O Gugu não só era gay, mas ele era mais passivo do que ativo Se você gosta de saber da intimidade e quer saber realmente Porque eu vou ser sincero com vocês, eu estou cansado desses canais Que ficam aí tentando inventar histórias sobre o Gugu Gente, a realidade é que muitos artistas não abrem um jogo sobre a sua sexualidade Por quê? Por medo de perder fãs, por medo de perder contratos comerciais Tem tanta coisa por trás de uma pessoa realmente se assumir como gay Na televisão, principalmente uma pessoa pública E é na minha opinião exatamente o que aconteceu com o Gugu O Gugu foi um cara de muito sucesso Nós vamos lembrar do Gugu durante muitos e muitos anos Porque eu também era fã do Gugu E continuarei sendo Porque querendo ou não Continua aquele carinho pelo artista E nós não podemos deixar isso de lado Só porque o artista realmente morreu Gente, vocês já pararam pra pensar Que o Gugu Sendo gay não tem nada de errado nisso Só que O Gugu A vida toda dele Ele levou uma vida que Era aquela da televisão Era aquela do sorriso Da família Mas nunca ninguém realmente Tocou muito no assunto da sexualidade do Gugu Por quê? Porque as pessoas tinham medo de falar sobre isso Só que Vocês já pararam pra pensar Que o Gugu Pode ter tirado a vida dele Por causa Dessa razão De ser Gay Vocês já pararam pra pensar nisso? Quantas pessoas Nós vemos na televisão Às vezes Às vezes Às vezes está diariamente De gays homossexuais Que tiraram suas próprias vidas Por não poderem assumir O seu lado Feminino Ou Simplesmente Ser aceitado na sociedade Quantas famílias Rejeitam seus filhos Por serem gays? Quantos gays Se suicidam Porque já não aguentam mais Não só a discriminação das pessoas nas ruas Mas às vezes até a discriminação da própria família Vocês já pararam pra pensar nisso? Gente Infelizmente O preconceito ainda existe E existe em todas as partes da sociedade Às vezes até dentro da igreja Pois é Um local onde as pessoas deveriam ser recebidas com carinho Com respeito Às vezes são os locais onde as pessoas Mas são tratadas com indiferença E isso é chocante Porque quando alguém procura ajuda Com depressão Sendo gay ou não sendo gay Ele já está Ou ela já está No fim da linha Porque quando a pessoa tem depressão Ela não procura ajuda Então se a pessoa procura É porque está realmente precisando E na minha opinião Apesar de muitos de vocês Acharem que o Gugu pode ter sido assassinado Tem também essa possibilidade De ter acontecido um acidente Também tem essa possibilidade Outra coisa também que me choca muito É o silêncio da família Porque quando o Cabrini foi Na casa do Gugu Lá em Orlando A família não permitiu que ele entrasse E visse o local onde Aconteceu o acidente Por que que ninguém nunca viu Uma foto do local do acidente Será que teve acidente Será que mataram o Gugu Ou será que o Gugu Sofrendo com a depressão profunda Por já não aguentar a pressão E o sofrimento De Ser por dentro Alguém que ele não poderia mostrar Para o mundo lá fora Vocês já pararam para pensar nisso Que o Gugu era gay Todos nós sabemos Eu sei disso Mas E se o Gugu Realmente Tirou a vida dele Vocês já pararam para pensar nisso Dinheiro não traz felicidade Eu posso garantir isso para vocês O Gugu O Gugu já nos seus 60 anos de idade Viu ali os seus filhos já crescidos Realmente ele amava os filhos Mas ele também Era um ser humano Ele também era uma pessoa Que sentia por dentro Uma necessidade De que Todos os homossexuais Todos os gays Todos os lésbites Que sentem Que é o carinho E o afeto E as vezes Ele não tinha E as vezes Ele não poderia ter Pela pressão Que ele sofria E por isso Talvez ele venha a ter tido A triste Decisão De tirar A própria vida Não é o primeiro famoso Que faz isso Não é o primeiro gay Famoso Que faz isso E infelizmente Vai continuar acontecendo Porque as pessoas Não tem amor Ao próximo As vezes Nós vemos uma pessoa Do nosso lado Sofrendo de depressão Quase morrendo E nós ignoramos Aquela pessoa Né Eu tenho certeza Que você já teve Algumas pessoas Na sua família Que já passaram Por depressão E as vezes A gente ignora A gente fala Ah é falta de Deus Ou simplesmente Ah isso vai passar Eu já passei Por depressão E é isso que eu ouvi Eu não tive ninguém Do meu lado Quando eu tive depressão As pessoas Aliás Se afastaram De mim E isso É amigos É familiares É todo mundo Eu consegui Me recuperar Sair dessa depressão Por que? Não era o meu momento De realmente Fazer uma loucura Você entendeu? Porque se eu fosse Depender das pessoas De igreja De familiares De amigos Eu não estaria aqui hoje Então gente Vamos refletir Porque Pode realmente Ter acontecido isso O Gugu Com a depressão profunda Ter decidido Que tiraria A própria vida Porque já não Aguentava mais Eu quero ouvir A sua opinião Deixe aí nos comentários Deixe like Também se inscreva no canal Se você é novo Aperte o sininho Para as notificações E claro Me siga lá no Instagram Também Ronaldo Tracinho Ronaldo Tracinho Ou Magnata Beleza? E a gente se vê No próximo vídeo Tchau gente